Fala, pessoal! E hoje eu quero trazer três lançamentos da marca árabe Fragrance World, uma marca que vem dominando no mercado árabe e está trazendo fragrâncias para o Brasil de muita qualidade e pagando ali, cara, na faixa de duzentos e pouco. Eu não sei como a perfumaria árabe consegue fazer isso, trazer lindas apresentações, qualidades de matéria-primas e pagar menos de trezentos reais. Isso é um absurdo. Eu falo da linha Just, que tem aqui três fragrâncias. Na verdade, são quatro fragrâncias, mas eu recebi três lá do pessoal da The King of Parfum. Vou deixar o contato em breve para vocês acessarem lá e conhecerem mais da marca. Mas essas três aqui trazem características bem diferentes, feminina, masculina, compartilhável, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica comigo e fica sabendo tudo sobre essas joias. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago joias da perfumaria árabe. Gente, tá complicado. Perfumaria árabe tem vindo com muitas marcas de qualidade. Latafa, Aluatania, Fragrance World, entre outras marcas que, gente, eles estão conseguindo trazer muita qualidade para perfumes que custam pouco. E por muitas vezes, lembrando perfumes importados caríssimos, que é o caso desse aqui. A gente vai falar dele já já. Só peço antes, como sempre, que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações na hora que os vídeos saírem. Pensa em me seguir nas redes sociais também, que eu já falei dessas fragrâncias na rede lá. E se você já está atento, já poderia estar correndo lá e, se te interessar, já pegar o seu perfume. Mas está tudo bem. Segue lá que eu tenho certeza. Tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Kawaii e Facebook. Está tudo lá. E também pensa em virar membro do canal, ter benefícios exclusivos e ter meu curso online. Tudo aqui na descrição, se você quer ter uma experiência completa com o Felipe Leal. Então vamos lá, gente. Linha Just For You. For You é legal o trocadilho que eles fizeram, porém eu só recebi três fragrâncias. Falta azul. Então tem essa aqui, que remete a um grenar, um vinho, o preto e o rosa. Eu vou começar falando pelo que eu gostei mais dos três. Que é esse aqui, o Just Black. Just Black, que lembra uma fragrância muito top, caríssima. Então assim, vale muito a pena você ver ele até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Como vem as embalagens? Vou mostrar uma, mas faz referência aos três. Já tem uma linha de Fragrance World, dessa linha aqui, Just, porém agora veio uma outra versão. Informações atrás, caixa bonitinha, bem fixa. A minha caixa veio só com um probleminha, que no interior, a base dele aqui, de uma das caixas, veio meio amassada. Não é tão firme. Aqui não vai dar pra ver não. Olha lá, tem um compartimento que prende o perfume. E o meu veio amassado, então o perfume ficou meio sacudindo. É a única coisa que eu tenho a falar de deficiência que eles podem melhorar. Fragrance World, melhorar um pouquinho o interior das embalagens, pros perfumes ficarem mais presos, tá? Mas isso aí na embalagem da The King of Parfum não vai afetar nada o teu frasco, amassar, nada disso. E olha só como é o frasco, gente. Olha isso. Que coisa linda. Pra você não confundir, a outra linha do Just, ele vem com esse brasãozinho aqui, esse escudo, ele vem mais pro meio. Então a linha Just, ela vem mais pro cantinho, ó. Os três frascos são iguais e são sempre assim pro cantinho, tá bom? Olha que lindo, gente. É uma obra de arte esses frascos da perfumaria árabe, né? Cada vez eu me encanto mais. Bom, e antes da gente falar, vou deixar aqui, ó, o site da The King of Parfum, que é hoje que tem a maior curadoria de perfumaria árabe do Brasil. Existem vários sites que eu gosto muito, compro também e recebo de alguns outros parceiros que trabalham com perfumaria árabe, mas hoje a The King tem, assim, uma variedade que é absurda. E tem o meu cupom também, que é o LEAL3. Ex, dá uma moral, usa esse cupom. Eu sei que o desconto não é a grande coisa, mas é uma forma de você mostrar também pra marca que vocês gostam do meu conteúdo e a gente poder continuar recebendo e trazendo variedades de fragrâncias aqui pra vocês. Recebi muita coisa importada deles também, coisas que eu pedi, que eu queria muito conhecer. Então não é nada tipo, toma aí, fala aí. Não, manda pra mim, eles mandam algumas coisas, mas muitas das coisas eu escolho. Cara, eu trouxe o Gentleman Society Extreme, trouxe o Mustache de Rochaz, coisas que, cara, eu tava doido pra trazer pra vocês e eles permitiram isso. Então dá uma moral, usa o meu cupom, o desconto é pequeno, mas você me ajuda muito e você vai ter sempre uma informação, uma referência aqui dessa perfumaria. Então vamos borrifar? Vou pegar uma outra fitinha aqui pra gente borrifar essa fragrância aqui. Porque essa aqui, a Just Aswad, é o nome dela na verdade. Vou botar até pra vocês aqui pegarem, porque não é um nome fácil confundir, ó. Just Aswad, tá bom? É o nome da pretinha aqui. Então vamos lá. Borrifando, gente, a primeira coisa que eu senti, vou só passar rapidinho hoje. Um toque que combina muito frescor, de lavanda, um toque que me remete a noz moscada, tem uma bergamota aqui também. Só que vem um dulçor, poroso, especiado, de canela, que na mesma hora me remeteu ao Sovage Elixir. Um perfume que custa mais de mil reais hoje no mercado tradicional. E eles fizeram aqui um trabalho muito interessante. Porque essa fragrância aqui lembra muito o Sovage Elixir, porém, ela é menos picante, menos cortante, mais macia e fresca na saída. Ela é extremamente potente, tá? Bem potente. Porém, ela abre um pouquinho mais fresco e logo vai ganhando esse Teor resinoso. picante também e da canela. Bem evidente. Muito gostoso. Vou abrir aqui o site da The King pra mostrar pra vocês. 249 reais no site da The King of Parfum. Mas corre lá, porque tem pouquíssimas unidades. Se você quer ter um cheiro do Sovage Elixir pagando pouco, pagando 239 por 100ml, um cheiro muito próximo em qualidade, claro, com suas peculiaridades, não é uma cópia, mas lembra muito aquele estilo. Se você gosta, olha, esse perfume aqui vai te entregar algo muito competente e com uma performance muito linda. Vale a pena. Vamos seguir agora para o feminino. O Aswage, vamos dizer que é mais masculino. Aqui o Just, esse aqui é o Just, o Ardi. Ele já lembra mais, um perfume feminino. Também, cara, bati o nariz na hora e me remeteu a uma das maiores joias da perfumaria feminina do momento. Olha, Just, o Ardi. Esse aqui, gente, remete, nada mais, nada menos, que Delina, de Parfum de Marley, versão exclusif. O que é a exclusif? É a versão mais marcante, com mais flores e mais baunilha. Claro que tem algumas peculiaridades. Vamos dizer que ele está aqui no meio do caminho entre o Delina tradicional e o Delina exclusif, porque ele tem sim um toquezinho de delicadeza, tá? É um perfume que essencialmente traz as rosas, ó, como matéria-prima principal. Você sente as rosas aqui bem evidente, porém, esse aqui já traz algo mais de sobremesa. Esse toque abaunilhado aqui, que remete até um pouquinho a frutas vermelhas com essas rosas, me remete a um perfume mais gourmand, que me remete a um mousse de baunilha com morangos, tem essa pegada um pouquinho mais candy, um pouquinho mais jovial. Então, assim, ele não é aquele perfume, ele não é o Delina tradicional, ele é um pouco mais marcante, não chega a ser aquele floral mais abaunilhado opulento do exclusivo, porque ele acha um caminho de meio termo que leva para um lado mais candy, um lado um pouquinho mais, como, por exemplo, aquela linha de Prada, né, Prada Candy, tem uma pegada um pouquinho mais jovial ali, de chiclete, de bala, porém, não remete, por exemplo, a perfumes como o Moschino Bubble Gum, que traz uma coisa bem chicletão. Aqui tem um pouquinho desse do sor sobremesa, Marshmallow, traz alguma coisa de Marshmallow aqui, entendeu? Baunilha, Marshmallow, esse lado das rosas, fica delicado, ainda com presença, funciona para dia e funciona para noite. Quando a mulher está um pouco mais sensível, por exemplo, eu acho que esse perfume cai muito bem, ela não está aquele estilo matadora, fatal para noite, e também não está um perfume diazinho, alegrinho, sol borboleta. ela está no meio termo ali, que ela quer presença, mas ela está mais sensível. Então, eu acho que essa fragrância aqui casa muito bem. Bom, e a terceira e última fragrância é esse rubro aqui, esse vinho, grenar, chame você o que a sua vista entender melhor. Esse aqui, eu vou abrir ele já já e dar o nome, tá? Eu queria muito experimentar o azul, deve estar lá, que é o Just Anabi, tá? Esse aqui, gente, foi o que mais me surpreendeu, tá? O melhor, eu achei o Black, né? O... O Just As What. Porém, o mais surpreendente para mim, porque eu não esperava que eles fossem se inspirar numa das fragrâncias mais suculentas e sedutoras da perfumaria, da alta perfumaria mundial, tá? Esse perfume, ele remete a... a uma fragrância muito sedutora, compartilhável e que faz muito sucesso, que é a Lost Cherry de Tom Ford. Gente, aquela fragrância tem uma das cerejas mais maravilhosas da perfumaria. tá? É sensacional. Não é o tipo de perfume que mais me agrada, mas eu respeito a febre que esse perfume é, tá? Entre as pessoas. É uma nota que mexe mesmo com as papilas gustativas. E aqui, quando você borrifa na hora, não tem como. Quem sentir... Olha! Ele remete ao Lost Cherry, uma cereja suculenta, licorosa. É como se você estivesse mordendo mesmo uma cereja, um doce de cereja e tem esse toque alcoólico que remete a um licor de cereja. Vem com uma qualidade que eu juro pra você. Eu acho a fragrância de Tom Ford uma cara um pouco sintética, tá? Eu acho que essa cereja com as combinações dá um ar meio sintético. Mas é deles, tá? É deles. Então, assim, eu acho que aqui conseguiu se aproximar muito do cheiro dessa fragrância. Conseguiu se aproximar muito da qualidade daquela fragrância custando 239. Então, é uma fragrância que vai passar esse lado gustativo. É uma fragrância que a gente chama de intoxicante. Por quê? Olha, ela vem com muita presença, muita sedução e é uma fragrância viciante que você não quer parar de cheirar. Tem que gostar de cereja, tem que gostar de perfume doce. É isso que ele entrega, tá? Mas, gente, eu tô impressionado com a qualidade dessas fragrâncias. Confesso, vou botar as três aqui. Eu acho que o que vai agradar mais as pessoas é o preto, muito bom, mas para as mulheres, gente, se você não conhece o Delina, compra o Just Ward, porque se você acha que o Delina, você não quer pagar 3 mil reais, 2 mil e 500 numa fragrância, começa por ele. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Esse aqui traz essa ideia do Sovage e esse aqui lembra muito Lost Cherry do Tom Falk, que é uma fragrância também mais na mesma faixa de preço que o Delina. É um absurdo. Três fragrâncias da Fragrance World, essa marca de nicho, que vem arrasando no mercado e que vale muito a pena você conhecer. Link da The King of Parfum na descrição, cupom LEAL3, dá aquela moral, usa o cupom para eles perceberem que vocês estão dando essa moral para a gente receber mais coisa diferente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. e tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.